Música Na próxima segunda-feira termina o prazo de inscrições para processo seletivo do mestrado em agronomia produção vegetal Ofertado pela Univasf em Petrolina São 10 vagas para o semestre 2023.1 Podem se candidatar graduados em engenharia agronômica, agronomia, zootecnia, engenharia agrícola, ciências biológicas e áreas afins Outras informações estão disponíveis no Instagram, arroba produçãovegetalunivasf ou na página do programa produçãovegetal.univasf.edu.br A empresa Júnior de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco realiza a segunda edição do curso de escrita científica, dirigido a estudantes de cursos de graduação As atividades acontecem presencialmente no Campo em Ciências Agrárias da Univasf Na próxima segunda-feira, das 2 às 5 da tarde e nos dias 24 e 25, das 9 da manhã ao meio-dia A inscrição custa R$ 15,00 e segue aberta com limite de 40 vagas Para se inscrever, acesse o formulário no Instagram, na página No sábado, dia 28, acontece em Petrolina o mutirão dermatológico de ranceníase Os atendimentos vão ser realizados gratuitamente a partir das 8 da manhã, na Policlínica da Univasf No Campo e Sede, na Avenida José de Sá Maniçoba, no centro Dermatologistas que tiverem interesse de se voluntariar para as atividades podem entrar em contato Com os organizadores pelo Instagram Para mais informações, acesse Arroba Laderme Underline Univasf Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui Até a próxima!